Você vê todo mundo falando do Nubank, mas você não sabe como funciona ou não sabe se realmente é seguro você deixar seu dinheiro ali? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas de você ganhar dinheiro com esse tão famoso roxinho. Solta a vinheta! Sem enrolação, já quero pedir que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esquece de deixar o like, isso é bem importante para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Então, indo direto para a primeira forma de você de fato ganhar dinheiro com o Nubank é muito simples. Simplesmente você vai deixar seu dinheiro parado na conta do Nubank. Mas Antônio, como assim? Eu vou deixar meu dinheiro parado e já vou ganhar dinheiro? Isso mesmo, simples. No Nubank, na conta corrente, na conta de pagamento, existem duas formas de você colocar seu patrimônio. Primeiro, você deixa seu dinheiro no próprio saldo da conta, da Nuconta. E segundo, você deixa seu dinheiro no RDB, que é esse famoso porquinho aqui. Mas calma que eu já vou te explicar o que é esse RDB. Ambas as opções, tanto o dinheiro parado no saldo quanto o dinheiro colocado nesse porquinho que é o RDB, te rendem 100% do CDI. Só para você ter uma ideia, rende muito mais que a poupança. Hoje a poupança rende na forma de 70% da Selic mais a TR, o que dá aproximadamente 1,57% ao ano. E 100% do CDI hoje está rendendo aproximadamente 2,15% ao ano. Então, fazendo uma simulação rápida que eu vou deixar aqui do lado para vocês, se você colocar R$10.000,00 na poupança, você vai ter depois de um ano R$10.000,00 e R$157,00. Se você colocar R$10.000,00 no Nubank, que hoje está rendendo 100% do CDI, e o CDI está aproximadamente 2,15% ao ano, você vai ter R$10.000,00 e R$215,00, tá? Uma diferença aí de R$58,00. Mas você agora deve estar se perguntando, né? Mas Antônio, afinal, qual a diferença entre poupança, saldo no Nubank, ou deixar esse dinheiro do RDB do Nubank? O que é esse RDB que eu nunca ouvi falar? A principal diferença entre a poupança e esses outros dois, é que na poupança, o dinheiro que você deixa ali, rende somente uma vez por mês. Então, se você colocar seu dinheiro hoje, e daqui 20 dias você sacar esse valor, seu dinheiro não vai ter rendido nada. Enquanto você deixa seu dinheiro no saldo do Nubank ou no RDB, que é o porquinho, o seu dinheiro rende todo dia. Então, se você colocar hoje e sacar daqui dois dias, seu dinheiro já vai ter rendido algo. Mas, afinal, o que é esse tal do RDB? O RDB é um produto de renda fixa bem similar ao CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. Nele, você empresta dinheiro para o seu banco, e o seu banco te remunera com juros. E no RDB, ao invés de você emprestar o dinheiro para um banco, você empresta para uma instituição financeira. Que, no caso, é o Nubank, tá? O Nubank não é considerado um banco, e sim uma instituição financeira. E você colocando o seu dinheiro no porquinho do Nubank, no RDB, o seu dinheiro vai ter a garantia do FGC. E o FGC, para quem não sabe, para você, se você não souber, é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele te reembolsa em até 250 mil reais por CPF, se houver algum problema com essa instituição financeira, e ela não conseguir te pagar o que te deve, tá? Então, é uma garantia. Essa é uma grande vantagem aí, de você colocar o seu dinheiro no RDB, que é o porquinho. E qual a diferença de você colocar o seu dinheiro no saldo, e não no RDB? No RDB, como você empresta dinheiro para o Nubank, e esse dinheiro se mistura com o patrimônio da instituição financeira, tem a garantia do FGC que eu falei para você. Mas se você deixa aqui no saldo, no saldo não tem essa proteção do FGC. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não está sendo emprestado por Nubank. Então, ele não se mistura com o patrimônio da instituição financeira. Então, caso haja uma falência, caso haja uma recuperação judicial, ou algum processo movido por um credor, o seu dinheiro não será misturado ao patrimônio da instituição para pagar os credores. Ambas as formas, tanto no saldo aqui em cima, quanto no porquinho aqui embaixo, são seguras, e são ótimas opções de você colocar sua reserva de emergência, seu caixa de oportunidade, ou se você simplesmente quiser deixar seu dinheiro para o curto prazo, e ali acaba rendendo um pouquinho, melhor do que na poupança. Segunda forma de você ganhar dinheiro de fato com o Nubank, tá? Nas grandes instituições, nos grandes bancos, são cobradas tarifas de manutenção da conta corrente, TED por transferência, tarifa para isso, tarifa para aquilo, e no Nubank não existem tarifas para quase nada. Então, para uma TED, enquanto você paga de 10 a 20 reais no seu bancão, nos bancos grandes, no Nubank você consegue fazer TED totalmente gratuito. Então, te facilita, por exemplo, para pagar alguém, te facilita para transferir seu dinheiro para a corretora, para investir seu patrimônio, então isso facilita bastante. E além disso, se você quiser trazer o seu dinheiro de um grande banco para o Nubank, você também não paga taxa nenhuma. Existe uma opção de depositar através de boleto. Olha essa gravação de tela que eu estou deixando aqui do lado, tá? Você vai clicar em depositar, vai clicar depois em gerar boleto, você vai colocar o valor que você quer depositar, e pronto, esse boleto está gerado. Só você copiar esse código, e no seu aplicativo do bancão, ou no caixa eletrônico, digita esse código de barras, faz o pagamento, que em até 3 dias úteis, esse valor vai cair no seu saldo do Nubank, tá? Mas na grande maioria das vezes, 99% das vezes, na verdade, em que eu faço um depósito no Nubank, cai no próximo dia útil. Facilita bastante. A terceira forma de você, de fato, ganhar dinheiro com o cartão de crédito do Nubank, está relacionado diretamente à sua fatura. Como assim? Essa opção, ela não está presente nos cartões de crédito dos grandes bancos, e está relacionado à antecipação de parcelas. Vou te falar uma breve historinha, e me acompanha para você entender, tá? Você está lá todo bonitão, indo no shopping, comprar uma geladeira nova para a sua casa, e você quer comprar essa geladeira à vista. Você separou o dinheirinho ali para isso, você se programou para isso. Aí você chega na atendente, e fala o seguinte, moça, eu gostei dessa geladeira, e eu quero um desconto à vista. E ela te diz o seguinte, Antônio, meu amigo, essa geladeira está no valor de mil reais, mas infelizmente, a loja não consegue te dar um desconto à vista. Mas em compensação, eu consigo parcelar esse valor para você. em 12 vezes, sem juros. Olha que maravilha! Se você tem um cartão de crédito do Nubank, você vai guardar esse seu dinheirinho, você vai guardar os mil reais, e vai fazer o pagamento parcelado em 12 vezes, sem juros. Sabe por quê? Porque o Nubank te dá a opção de antecipar essas 12 parcelas, e ainda te dá a opção de ter um desconto fazendo isso. Então, se a atendente não vai te dar um desconto à vista, você antecipa as 12 parcelas, e ganha um desconto do Nubank. Mas como que funciona esse desconto? Me acompanha nessa simulação. A geladeira custa mil reais. Então, se você fosse comprar à vista, você ia tirar logo de cara mil reais do seu bolso. Correto? Mas como a loja te dá a opção de parcelar em 12 vezes, sem juros, e você tem o Nubank, você vai fazer isso. parcelando os mil reais em 12 vezes sem juros, e você antecipando as 12 parcelas, e pagando de uma única vez depois no aplicativo, o Nubank te dá um desconto de 1,74% ao ano. Trazendo isso para o português, dá um desconto de R$17,40, quando a gente fala de mil reais. Ou seja, se você fosse pagar à vista, você ia tirar do seu bolso mil reais, e você pagando em 12 vezes sem juros. E antecipando as 12 parcelas, você vai pagar R$982,60. Então, se a atendente não quis tirar o desconto à vista, azar dela, você consegue esse desconto pelo Nubank. Tá? Eu sei que você deve estar se perguntando. Mas, Antônio, são somente R$17,40. Esse trabalho todo de parcelar, de dissipar parcela, para economizar só R$17,00 de pila? Beleza. Não é uma fortuna, né? Não é mesmo? Mas é o seguinte, já paga teu estacionamento, saindo do shopping, já paga teu lanche, depois de fazer o dia de compra. Isso te ajuda bastante a economizar um dinheirinho. E deixa eu te dar um spoiler. Aproxima. Vem aqui pertinho, mas não conta para ninguém, tá? É um spoiler aí bem importante. Eu sempre faço isso com o Nubank e sempre ganho um descontinho. E já cheguei a economizar R$200,00 em um ano só fazendo isso. Pegou a dica? Então, faça isso que vale bem a pena. E por último, a última forma de você ganhar um troquinho com o cartão de crédito, a melhor delas, na minha opinião, é o programa de pontuação do Nubank, que é o Nubank Rewards. Não sei se estou falando certo, mas vou escrever aqui embaixo para você saber, tá? Como que funciona esse programa de pontos? Ele é bem similar àqueles programas do cartão de crédito normal dos grandes bancos, que o pessoal fala de milhas aéreas e tudo mais. Mas ele tem algumas diferenças, tá? A cada R$1,00 que você gasta na sua fatura do cartão de crédito, você ganha um ponto para você gastar. E com esse ponto, com esse um ponto, você consegue ter descontos na sua fatura. Só que esse programa de pontuação, ele é cobrado. E tem duas formas de você fazer o pagamento. A primeira delas é o valor de R$19,00 por mês, então é o pagamento mensal. E a segunda forma é o valor de R$190,00 por ano, beleza? Que dá um valor aí um pouquinho menor que R$19,00. E para você ter um ganho efetivo com esse programa de pontos, para valer a pena para o seu bolso, o Nubank informou ali na página dele que você tem que gastar acima de R$1.600,00 todo mês para você efetivamente ter um desconto. Se não sair elas por elas, os R$20,00 que você paga todo mês para participar do programa, serão os mesmos R$20,00 que você terá de desconto. Então frisa isso. Para utilizar esse programa de pontos, você tem que gastar acima de R$1.600,00 todo mês. E aí agora você deve estar me perguntando, né? Mas Antônio, como que eu uso esses pontos para fazer desconto na minha fatura do cartão de crédito? Um pontinho também dá R$1,00 de desconto? Então se eu gastar R$1.600,00 todo mês, eu vou ter R$1.600,00 de desconto? Minha fatura vai sair no zero a zero? Não, quem dera fosse assim, mas não é assim. Como que funciona? O Nubank disponibiliza para você, quando você der o programa, uma tabela de pontuação e descontos, um equivalente ao outro, mas na média é o seguinte, a cada R$80,00 que você juntar, ou seja, a cada R$80,00 gastos na sua fatura do cartão de crédito, você tem direito a R$1,00 de desconto em compras no supermercado ou em compras no geral. E a cada R$100,00 que você juntar, ou seja, a cada R$100,00 que você gastar no seu cartão de crédito, te dá direito a você economizar R$1,00, ou seja, você abater R$1,00 das suas compras feitas no aplicativo Uber, que é um aplicativo de transporte, tá? A média é essa, R$80,00 para supermercados e compras em geral e R$100,00 para o Uber. E agora vamos fazer uma simulação bem rápida, só para você entender na prática como que funciona esse desconto. Fazendo essa simulação rápida, considera o seguinte comigo, tá? Você gasta o valor de R$3,000,00 todo mês no seu cartão de crédito. Se você gasta R$3,000,00, você ganha também R$3,000,00 pontos. Se R$80,00 pontos te dão R$1,00 de desconto nos seus gastos no supermercado, R$3,000,00 te dão um desconto de R$37,50, correto? Ou seja, você está ganhando todo mês R$37,50 em desconto nas suas compras de supermercado. Porém, você tem que lembrar aqui em vermelhinho que você paga todo mês R$19,00 para aderir a esse programa. Então, qual que é o ganho real que você tem? Tirando os R$37,50 que você ganhou pelos R$19,00 que você paga todo mês para aderir a esse programa, você teve um ganho de fato de R$18,50. E aí você pode me falar de novo. Mas Antônio, tudo isso, esse programa só para ganhar R$18,50 mesmo comigo gastando R$3,000 por mês? Sim, é isso mesmo. Mas vale super a pena. Se você está ganhando R$18,50 todo mês, em um ano você está ganhando mais que R$200,00. Então olha o ganho que você tem aí todo ano, certo? Já te paga, por exemplo, um plano de telefone e uma fatura de um mês. Já te ajuda a economizar e já te ajuda no seu orçamento mensal. E além de tudo isso, quando você adere a esse programa de pontuação do Nubank, ele também tem algumas parcerias. Então você consegue desconto para alugar um carro em locadoras de veículos, você consegue desconto para fazer uma reserva de uma diária de um hotel. Tem vários sites que tem parceria com o Nubank e que você consegue acessar ali na aba de programação de pontos, beleza? E além desse desconto que você ganha de fato com esse programa de pontos, ele também tem uma parceria com algumas empresas que você consegue ver ali dentro da aba da programação de pontos que te dão desconto para você utilizar esse serviço. Então, por exemplo, você que adere a esse programa, você consegue ter desconto para alugar um carro se você precisar viajar, você consegue ter desconto em uma reserva de uma diária de hotel. Tem diversas empresas ali dentro da abinha onde você tem parceria por fazer parte do programa de pontos do Nubank e consequentemente a isso você ganha desconto, beleza? Esse é o programa de pontos. Essas são as quatro formas de você ganhar dinheiro de fato com esse tão famoso roxinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.